Música Vamos abrir formalmente a sessão de hoje. É o nosso seminário sobre o texto de Colander e coautores, a saber, Holt e Rosser Jr., chamado The Changing Face of Mainstream Economics, em que se discute, esse texto discute os rumos que a ciência da economia assumiu nos últimos tempos. E o que esperar para o futuro faz uma certa antecipação para o futuro. Então, a forma de condução do seminário está aqui no nosso slide. Mas a novidade hoje é que, em vez de ser grupões, vamos fazer grupos pequenos, de quatro pessoas. Eu vou dar um tema para cada grupo fazer, mas a primeira parte do trabalho do grupo é discutir o texto, esclarecer dúvidas, como sempre. E a gente conversa novamente, coletivamente, às 8h10. Depois, o grupo vai vir e expor na frente. Um dos daqueles pontos. Você não? Quem não? Você também não? Não. A Laura já foi, não foi, Laura? É, então... Vamos encerrar aqui, gente. O primeiro tema que foi designado é uma descoberta graças ao texto. Uma descoberta que foi feita graças à leitura do texto. Então, vamos começar por aqui. Quem de vocês vem falar a respeito disso? Marcela? Bom, então, a gente fez alguns tópicos com algumas descobertas que o texto trouxe para a gente. Eu acho que a primeira delas, que é muito importante comentar, é da ortodoxia versus a etodoroxia e o mainstream. Então, o autor passa bastante tempo do texto discutindo qual é a diferença entre esses termos. E ele discute que, primeiro, as classificações ortodoxia e etodoroxia são classificações estáticas, que não necessariamente, que elas não englobam o que a economia tem avançado e as novas coisas que ela tem descoberto. E, bom, e aí a diferença entre ortodoxia e mainstream, ele coloca que o mainstream são aquelas ideias que as principais instituições e universidades acham que são aceitáveis, que são dignas de serem estudadas e pesquisadas, enquanto que a ortodoxia é uma classificação feita por historiadores do pensamento econômico. E é mais uma categoria, quando você olha para trás, do que realmente do que está efetivamente ocorrendo agora na economia. E a heterodoxia é simplesmente... as pessoas que se definem em ortodoxas se definem simplesmente na negação do que é a ortodoxia. Não necessariamente são alguma coisa específica, elas simplesmente não são ortodoxas. E, muitas vezes, elas têm mais semelhanças com os ortodoxos do que com outros heterodoxos. Depois, a gente achou que era importante também uma outra descoberta, era que essa elite dos economistas, eles estão muito abertos, não muito abertos, mas eles estão relativamente abertos a novas ideias. E que eles... na realidade, o que ainda dificulta, talvez, a pesquisa na economia é que a elite não está aberta a novas metodologias. Então, para você conseguir colocar novas ideias e avançar na fronteira, você precisa, de alguma forma, utilizar a metodologia mais aceita pelos economistas, senão você não consegue avançar com essas ideias. Outra coisa importante é a defasagem do conhecimento existente na fronteira e aquele ensinado nos manuais, que, normalmente, principalmente nos níveis mais baixos, como a graduação, tem uma defasagem muito grande. E, normalmente, são teorias que, muitas vezes, já foram completamente abandonadas na fronteira, que são ensinadas. E há uma resistência muito grande dos livros-textos de incorporação dessas novas teorias, principalmente se elas são ideias muito centrais. A gente acabou discutindo as mesmas coisas no final das contas, porque acho que o texto gira muito em torno disso, então a gente se focou bastante entre mainstream, ortodoxo e heterodoxo. A discussão foi, basicamente, a mesma do grupo da Marcela, que heterodoxo é mais um backward-looking. Então, se o mainstream passou, você tem que ter uma perspectiva histórica para conseguir rotular o ortodoxo, assim como o heterodoxo, que é baseado em ideias divergentes, ele é bem abrangente, o heterodoxo. Então, tem desde marxistas até feministas, e eles discutem muito entre si, e o heterodoxo é, basicamente, o não-ortodoxo. O mainstream é o que está agora na academia, é o que os cientistas de ponta, a elite, né, da profissão, acreditam nas ideias certas, que estão dando certo. Isso é caracterizado como mainstream, assim. Outro ponto que a gente levantou é que o mainstream pode muito concordar com ideias heterodoxas, só que o método, muitas vezes, acaba discordando. Então, a diferença que a gente viu, basicamente, entre heterodoxia e mainstream, uma delas é a discordância do método utilizado. Acho que é basicamente isso. A gente já teve mais essa discussão de heterodoxia e ortodoxia. Tá bom, obrigada, Renan. Obrigado. O seguinte tema é a dúvida. Qual o grupo que ficou? A gente colocou uma... a dúvida que o grupo achou que é a mais relevante seria como um heterodoxo, como o primeiro grupo já definiu, que é o que não aceita a metodologia do mainstream, como esse heterodoxo pode ser aceito pelo mainstream? Porque ele passa a falar que a fronteira e o pessoal do mainstream vai aceitando aos poucos essas novas ideias e, depois de um tempo, na perspectiva histórica, passa a ser definido como ortodoxo. Duas possibilidades que a gente enxergou para uma resposta a isso, seria que ou o heterodoxo passa a aceitar a metodologia, aceita a metodologia do mainstream e tenta colocar a ideia dele para dentro do mainstream, ou o mainstream vai acabar expandindo as possibilidades de metodologia que eles aceitam e aí, a partir daí, alguma... essas ideias heterodoxas que não fazem uso da modelagem típica do mainstream vai passar a ser aceita pelo mainstream. E aí tem a ideia também de aceitação, que ele cita no texto dois tipos de... que é a ideia do Lácatus e a ideia do Kuhn, de incorporação dessas novas ideias no mainstream, que o Lácatus é a aceitação gradual, que aos poucos você vai aceitando e ao final mudou e quando você está dentro da mudança você não percebe, depois de um tempo que você vai perceber e o Kuhn, que é uma mudança mais repentina, que de uma hora para outra as pessoas passam a aceitar. O autor segue o Lácatus e é o que o grupo também achou que seria essa resposta de... O mainstream expandia a aceitação de novas metodologias e, tanto é que ele cita no final o que ele considera, essas novas... O que está na fronteira, ele cita quatro... são seis, né? Seis novos métodos, seis novos tipos de pesquisas que estão no... não estão exatamente no mainstream e são a fronteira. Como economia de ecologia, psicologia, economia experimental e a complexidade que é o que ele mais foca. Deixa eu só perguntar uma coisa, Marco. Vocês acharam, quer dizer, que seria importante que os heterodoxos fossem... conseguissem chegar no mainstream, é isso? E aí, num cenário otimista, eles conseguiriam chegar apesar do método? E num cenário... No caso, seria a expansão da aceitação do mainstream de novas metodologias. Porque ele aceita ideias, mas não aceita metodologia diferente. E num cenário pessimista, eles simplesmente não conseguiriam chegar, seriam expulsos. Continuariam sendo... A margem. A margem. Tá bom, obrigada. Bom, não tem nem mais nenhum grupo que pode sentar, que falou em dúvida, né? Então, o terceiro ponto é a discordância. Quais são os grupos que falaram da discordância? Esse aqui e vocês? Bom, foi difícil chegar a uma discordância do texto. E o que a gente discordou foi quando ele fala que os estudantes em graduação têm que aprender somente a classificação estática da economia e não o que os especialistas estão discutindo. Aí, o que a gente aprenderia na graduação seria um modelo e uma caixinha e que seria mais fácil de criticar. Só que a gente teve uma parte do grupo que achou que a gente cairia nas mesmas discussões que os próprios criadores do modelo já tiveram e eles já sabem as falhas do modelo e que seria uma perda de tempo, enquanto os estudantes de graduação poderiam contribuir até mais para o processo de crescimento da economia. O estudante de graduação. Isso, aí eles poderiam ver novas ideias. Eles poderiam ter novas ideias e não somente estáticos. Aí, o exemplo que tem no texto é do ISLM, que a gente aprende na graduação, enquanto na pós é do outro modelo que a gente poderia estar aprendendo, ou pelo menos uma aula no final do curso, enquanto uma parte do grupo achou que a gente não está preparado para aprender coisas novas, que a gente deveria mesmo aprender o básico e ter só uma aula que comentasse no geral o que está sendo desenvolvido. Isso é o que vocês acham? O que a gente acha. Mas aí tem essas divergentes no próprio grupo que a gente discutiu. Vocês discordaram sobre a discordância. Então, está bom. Obrigada. A gente teve um pouco mais de questões com o texto. A gente acha que, apesar de ser uma análise bem completa, que ele faz com uma economia progride, ele relativiza bastante os problemas. Um dos dois problemas que a gente colocou, principais que ele relativiza, é a citação de novas teorias, então, como se dá isso. Então, todo mundo tem chance, heterodoxia, tem heterodoxia. Se você chega na fronteira do conhecimento, vai ser considerado, vão ser repensadas as ideias. Mas a oportunidade para a heterodoxia chegar à fronteira do conhecimento, parece que é bem mais complicada, em termos de financiamento, em termos de aceitação e de respaldo das ideias. Então, parece um pouco... É muito relativizado essa questão. Todo mundo tem a mesma condição, só precisa chegar onde se discute as ideias, onde se discute para onde vai caminhar. Acho que isso foi uma questão que a gente colocou. Além do que, nesse ponto, ele coloca que é quase inconsciente quando a elite econômica, a elite do pensamento, rejeita uma ideia. E, de fato, tem uma questão de inconsciência no sentido de que todo o embasamento, a fundamentação das pessoas que estão lá faz parte de um caminho, de fundamentos que elas aprenderam ao longo da vida. quando você questiona esses fundamentos, tem uma questão de não saber, talvez, pensar além deles, para além deles, mas tem uma questão que não é inconsciente, que é racional de defesa da sua própria teoria e da forma como você funciona, e no limite da forma como você ganha a sua vida. Então, não é tão bonito esse mundo como o autor coloca. E a outra questão também é o tempo de incorporação das novas teorias. ele coloca como quase natural, até como benéfico a questão de poder limpar alguns problemas, rever se realmente a teoria proposta, a nova teoria está certa, se ela não tem alguma inconsistência para depois passar para outras pessoas. A gente acha que, assim, apesar de ser normal que leve um tempo, não é natural que leve tanto tempo. Essa questão é importante. não dá para ser natural que leve tanto tempo como é hoje. E talvez, não é necessário que a gente aprenda, talvez, livros, textos com a nova teoria, mas se ao menos, o pessoal aqui falou da graduação, se na graduação a gente tocasse em assuntos como os artigos que estão sendo publicados, para onde caminha a fronteira do conhecimento, já daria para ter uma base, base não, mas daria para saber como é a situação. Eu acho que posso dizer, já vi o pessoal da Posta falando que eles têm uma aula bem interessante, que é questionar artigos que foram publicados recentemente. Então, acho que isso é uma atividade bem interessante que poderia ser trazida talvez para a graduação. Não se pretende que as pessoas revisem a economia inteira ou façam grandes contribuições, mas quando você entende o que está sendo colocado e se discute isso, até com o professor podendo falar não sei, não sei também se é tudo, isso permite um crescimento maior, isso facilita talvez, traz para mais perto as novidades e permite um avanço mais rápido. Obrigada, Tânia. Bom, o quarto ponto, o que o artigo pode sugerir para o ensino de economia? É só um grupo que pegou esse ponto, isso é em geral, procure refrear a vontade de falar sobre nós, sobre o Brasil, procure pensar mais geralmente. Então, primeiro a gente levantou os pontos referentes ao ensino da economia que tem no texto, depois a gente, sei lá, deu umas sugestões, como está pedindo, do que a gente acharia que é legal de passar. Então, os pontos que ele levanta no texto referentes ao ensino da economia são mais ou menos esses, basicamente. Então, o que é? Que existe uma demora grande, cerca de 30 anos, aí que ele coloca, para que uma ideia que já foi aceita pela elite da profissão chegue, sei lá, aos cursos, por exemplo, de graduação. Então, rola essa demora bem grande, para a ideia ser aceita lá no topo e chegar até o mais básico ali que a gente coloca como graduação. Então, o conhecimento que atinge os alunos de nível mais básico já é mais ortodoxo, como coloca, mais antigo ou até antiquado. Muitas vezes, ele já até não é mais usado, como a gente pode ver na pós, mas ele continua sendo passado para a galera de nível mais básico. Muitas dessas ideias novas nem chegarão a ser divulgadas ou ensinadas para a gente. Porque elas vão sendo filtradas pela elite, então elas param ali por cima, já acabam nem chegando para a gente nem, sei lá, não são ensinadas, não são nem citadas nos níveis mais básicos. E aqui que o conhecimento econômico ao longo do tempo, isso a gente, ele fala, que não deveria ser visto como um processo estático, mas sim como um processo dinâmico e não dividido como, só dividido pelas escolas de economia, assim, bem dividido mesmo, mais geral, assim, não ter, sei lá, uma ruptura tão grande de uma escola para outra. então, aí disso a gente levantou algumas possíveis sugestões para o ensino, que é, a gente acha que ele poderia abordar, mesmo que de forma ilustrativa, nas aulas a gente poderia ter um pequeno contato com essas ideias mais novas, assim, que ainda não foram bem aceitas por todos. sei lá, podia ter até uma, sei lá, algumas pequenas discussões sobre eles, não precisava aprofundar muito, mais ou menos como a gente está fazendo aqui, sei lá, o que a gente faz nessas aulas seminárias. representar de maneira mais dinâmica o pensamento econômico sem se prender às escolas de pensamento. Então, mais dinâmica foi isso que eu falei, de ver a coisa mais, como ela vai acontecendo e não, ah, teve essa escola e aí, de repente, bom, parou e agora é assim, toda a galera acredita nisso e não tem mais ninguém que pensa daquele jeito. Então, devia ser um negócio mais dinâmico mesmo, como ele fala. é o ensino disso, da evolução do pensamento econômico. Aí, linkando com o primeiro que eu falei, colocar em discussão nas salas de aula as ideias que ainda não foram, não são consenso na elite, na profissão, pelo menos para a gente ter um contato com elas. E, em muitos casos, como já os outros grupos citaram, daria até para a gente acabar acrescentando alguma coisa aí, nem que fosse só, sei lá, bem uma coisa parecida com o que já tem, mas, às vezes, dá para acrescentar alguma coisa a mais nesses pontos novos. Bom, acho que no nosso caso, até a gente estava discutindo, vou falar só rapidinho para não entrar no ponto do Brasil, mas aqui, acho que no nosso caso, os nossos professores estão bem mais em contato com essas ideias novas por eles terem essa parte da pesquisa, mas, mesmo assim, a gente ainda é meio privado de ter contato com isso, eles protegem a gente de ter esse contato com essas... blindam. Essas ideias, com essas ideias, deu uma filtrada mesmo que ele fala no texto, e que a gente acha que poderia ser menos, assim, menos filtrado. Foi basicamente isso. Tá bom, obrigada, Ed. Bom, então, finalmente, o ensino no Brasil, qual grupo que ficou com esse ponto mesmo? Aquele ali, e quem mais? E vocês? Então, quem que vocês indicaram como representante? Bom, como o grupo anterior falou, a gente também acha que, sabe, o ensino é meio atrelado à base ortodoxa, que é necessário ter uma introdução aos alunos da graduação, mesmo após, de ideias novas, né, eles terem contato com a fronteira. E que... E... a importância da transdisciplinaridade também, sei lá, da economia com o meio ambiente, com a psicologia, acho que a gente também tem uma... Acho que é uma importante necessidade num curso de economia. E quanto à... Quanto à... a economia no Brasil mesmo, a gente acha que o ensino que é dado pra gente é determinado pela elite internacional, principalmente, né? Então, sei lá, pelo solo, a gente aprende modelos deles que não necessariamente servem para o contexto que a gente tem, como, sei lá, teoria do crescimento. Nossas condições sociais e econômicas não são as mesmas dos países desenvolvidos e que produzem a maioria das ideias novas, né? Então, é isso. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa, Bruno, vocês se sentiram um pouco... Não, eu vou perguntar depois da próxima exposição. Obrigada. Vocês. A gente tinha pensado, a gente entrou na discussão de como que é ensinada a ciência econômica pra graduação, né? Tem todo esse fato de que o que a gente aprende vem dos livros, textos, que tem uma defasagem de que ele testa de 30 anos. Então, o que a gente aprende é uma economia estática, quando na realidade o que está sendo produzido é uma ciência dinâmica, está constantemente mudando. Está na fronteira da economia, tendo esse conflito, essa heterodoxia, heterodoxia, ou mesmo dentro do mainstream, tem essa diferença, essas discussões que fazem a ciência econômica crescer. Enquanto que na graduação, que é o nosso caso, aqui estamos discutindo, a gente aprende uma ciência estática, que são teorias que foram desenvolvidas, que eram a fronteira, talvez, há 30 anos atrás. O que a gente... O principal ponto que a gente pegou, assim, que seria a sugestão que, para particularmente, no caso do Brasil, acho que, praticamente, acho que vale mais a pena falar na FEA, que é o que a gente tem em contato, principalmente, a gente lembrou daquele caso do professor de origem polonesa, professor, que você comentou, que nos seminários os professores, os alunos americanos, sempre procuravam discutir. A oportunidade era dada pelo professor e eles sempre procuravam discutir, era uma coisa natural, enquanto que, dos alunos brasileiros contra os poloneses, isso não ocorria, que é uma característica, vamos dizer, social, cultural do nosso povo. E que, talvez, isso vai de encontro o que ele propõe. Discutir o quê? Discutir o que é dado? Discutir entre si? Exatamente, entre si. Você falou que, você deu um seminário uma vez, que você pedia que o outro grupo criticasse, eu não lembro exatamente, e que a gente não teve dificuldade. Você falou que o brasileiro é muito, qual é a palavra mesmo? conciliador, e talvez isso é um empecilho para desenvolver a economia no Brasil, ou para a gente na graduação ter um melhor, aproveitar melhor o estudo da ciência econômica, porque, como é uma ciência dinâmica, que está se desenvolvendo constantemente, esse tipo de discussão seria interessante ao nível de graduação também, e não só o estudo de uma ciência estática, que é o que é passar dos livros e textos para a gente. Uma coisa que me pareceu assim um pouco, ouvindo vocês falarem, é que vocês se sentiram meio desprestigiados aqui, depois de ler esse texto, nós básicos, nós somos o base, sei lá o quê, e leva 30 anos, poxa vida, será que não é o caso de mudar de profissão, de curso, ou qualquer coisa? É só fazer esse registro aqui. A gente volta a esse assunto, eu já falei isso no início da classe, a gente volta a esse assunto na próxima aula, e aí tem uma literatura adicional aí que eu pus para vocês. e aí Amém.